Você chegou assim Como o sol da manhã Me iluminando Só veio dar bom dia E foi ficando E agora não tem jeito de partir Meu bem Como vai ser Se um dia este amor Chegar ao fim Eu que me acostumei Tanto a você E ter você Já faz Parte de mim Acho bom Eu até combinar Encontro com a saudade de você Saudade Faz parte Também Do amor Meu bem Como vai ser Se um dia Saudade Faz parte Faz parte Também Do amor 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 E aí